O Supremo Tribunal Federal negou o recurso de uma usina de cana-de-açúcar de São Paulo que questionava o tratamento tributário diferenciado para a produção do Norte e Nordeste. O plenário considerou constitucional. O tema tem repercussão geral reconhecida. Por unanimidade, os ministros declararam constitucional, lei que aumentou a alíquota do IPI para o açúcar. O plenário seguiu o voto do relator, ministro Marco Aurélio. O fato de o açúcar integrar a cesta básica e outros produtos desta, da cesta, não terem a incidência do IPI é insuficiente a concluir-se pela impossibilidade da cobrança do tributo quanto ao açúcar. O que cabe perceber é a opção político-normativa ante a essencialidade do produto, tendo-a ou não como justificada. A harmonia ocorre, observado o princípio da razoabilidade, na espécie proporcionalidade, a partir do momento em que se verifica ter sido a alíquota fixada em patamar aceitável, consideradas outras alíquotas ligadas a produtos diversos, em relação às quais não se tem a mesma essencialidade. Acompanho o ministro relator no sentido de conhecer parcialmente, na parte conhecida, negar provimento ao recurso e da longa jurisprudência do Supremo sobre essa matéria, aprimorosos votos específicos. Eu citei o ministro Celso de Mello, por exemplo, no voto escrito que trago, da Relatoria de Vossa Excelência, uma extensa análise sobre a raça subjacente a este tratamento normativo que foi dado no caso específico do artigo 2º da Lei nº 8393. E me filiei exatamente a esta corrente em algumas decisões sobre a matéria. Por isso, também estou acompanhando com as vênias da compreensão em contrário. Ainda durante a sessão, por seis votos a cinco, os ministros decidiram que os servidores públicos aposentados por invalidez permanente, decorrente de doença grave, só têm direito aos proventos integrais se a aposentadoria ocorreu após a redução da Emenda Constitucional 70 de 2012. Caso contrário, devem ser pagos proventos proporcionais. A maioria dos ministros acompanhou o entendimento do ministro Alexandre de Moraes. Com base no artigo 1º, parágrafo único da própria Emenda 70 de 2012, que veda a retroatividade dos efeitos financeiros, eu voto no sentido de dar provimento ao recurso para determinar que a majoração desse montante dos proventos, a recorrida em razão do disposto na Emenda Constitucional 70, ocorra somente a partir da data da promulgação da referida emenda. Sabemos que o princípio da precedência da fonte de custeio total, princípio também conhecido como o princípio da contrapartida, que mantém íntima conexão com o postulado do equilíbrio atuarial, a que se referiu aqui o eminente ministro Gilmar Mendes, visa garantir a equação econômico-financeira do próprio sistema de previdência e traduz exigência que, além de configurar um requisito operacional que vincula o legislador, mas não apenas o legislador, mas também o aplicador da legislação previdenciária, qualifica-se, na verdade, como um verdadeiro pressuposto constitucional necessário à viabilização da própria existência, necessário à própria funcionalidade do sistema de seguridade social e, em especial, do sistema previdenciário. Deve-se ressaltar que, por previsão expressa do artigo 2º da Emenda Constitucional 70, de 2012, os efeitos financeiros de tal norma retroagirão apenas à data de promulgação dessa emenda. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral. Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no artigo 6º A da Constituição, introduzido pela Emenda Constitucional 70, de 2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação. Bom, e para falar sobre essa sessão de ontem à tarde, no plenário do Supremo Tribunal Federal, está aqui no estúdio a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Boa tarde, Gisele. Olá, Erika. Boa tarde. Boa tarde a todos. Gisele, na verdade, houve uma mudança no cálculo da aposentadoria, né? Como eram as regras da aposentadoria por invalidez nos casos de doença grave para servidores públicos antes? Nós temos três situações possíveis dentro da história no que diz respeito a esse tipo de remuneração por aposentadoria em razão de invalidez nos casos de doença grave do servidor público. A primeira delas, e aí eu falo antes da Emenda Constitucional 41, de 2003, o que vinha sendo aplicado era que essas remunerações, na verdade, os proventos de aposentadoria, o cálculo era feito com base no valor integral, ou seja, no último salário que havia sido pago na época em que o servidor estava na ativa. Após a Emenda Constitucional 41, de 2003, esse regime de integralidade e paridade com os servidores da ativa acabou sendo extinto, e aí os proventos de aposentadoria passaram a ser calculados com base numa média aritmética dos salários de contribuição, das remunerações em que eram feitas as contribuições. Isso perdurou até a Emenda Constitucional 70, que é de 2012. Com a Emenda Constitucional 70, de 2012, essa remuneração que passou a ser proporcional voltou a ser integral. Então, a Emenda Constitucional 70, de 2012, restabeleceu a integralidade, a paridade dos provimentos e, com isso, acabou fazendo com que o valor remuneratório daqueles servidores inativos que vinham a se aposentar fosse preservado na mesma medida dos servidores ativos. Então, houve essa variação antes da Emenda Constitucional 41, de 2003, e após a Emenda Constitucional 70, de 2012. Então, atualmente, vale a regra da Emenda Constitucional 70, de 2012. Como esse tema chegou ao Poder Judiciário? Bom, a discussão se deu a partir de uma aposentada do DR, do Rio de Janeiro, em que ela ingressou com uma ação questionando exatamente essas regras no que diz respeito ao cálculo dos proventos de aposentadoria. Ela se aposentou em 2009. Em 2009, estavam vigentes as regras da Emenda Constitucional 41, de 2003. Então, logo após a Emenda Constitucional 70, de 2012, ela ingressou com a ação reivindicando, então, que fosse feito o cálculo da aposentadoria, ao invés de ficar com proventos proporcionais, para que fossem, então, aplicados os proventos integrais na forma da Emenda Constitucional 70, de 2012. O Tribunal de Justiça Local acabou concedendo o pedido, inclusive, determinando que esses proventos, que, na verdade, eram proporcionais e, com a decisão, passaram a ser integrais, fossem pagos desde a época da aposentadoria, ou seja, em 2009. E a grande discussão que se tem nesse recurso extraordinário, Érica, exatamente no que diz respeito aos efeitos da Emenda Constitucional 70, porque a própria emenda, ela estabeleceu que esse retorno à integralidade e paridade, ele só seria válido a partir do momento da edição da emenda, ou seja, de 2012 para frente. E a decisão do Tribunal de Justiça acabou retrocedendo, porque mandou que o Estado pagasse a partir de 2009, que foi quando a servidora se aposentou. O Estado, insatisfeito, acabou recorrendo aqui no Supremo Tribunal Federal, e foi assim que o caso acabou chegando aqui, por meio desse recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida. Rapidamente, para a gente encerrar, qual é o efeito prático dessa decisão? Bom, além de resolver o caso concreto, resolve aproximadamente uma centena de casos, e a partir daí, fica, então, válida a regra de que os proventos integrais e o princípio da paridade, eles estão restabelecidos, efetivamente, com a Emenda Constitucional 70 de 2012. No entanto, a emenda, ela não pode retroagir para antes da sua edição. Ou seja, essas regras, elas valem a partir de 2012 para frente. Ótimo, Gisele, obrigada pela sua participação por hoje. A gente se vê de novo semana que vem. Eu que agradeço. Até lá. Até lá. Tchau.